Leandro Estoliar, o nosso enviado especial. Boa tarde pra você. Já foi confirmado o número de mortos? Oi, Tiago. Boa tarde pra você aí no Brasil. Até agora são 10 mortos e mais de 30 feridos nesse ataque ao prédio do governo local em Karkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Nós, eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira estivemos na cidade de Karkiv dias atrás fazendo uma reportagem com os ucranianos dentro da tenda que aparece nesse vídeo do míssel, aquela tenda ali azul e amarela, onde ficam os ucranianos que participaram da resistência e que estão ali nessa tenda desde 2014, quando os ucranianos foram para as ruas protestar contra o governo pró-rússia de Viktor Yanukovych. Esse ataque aconteceu depois do toque de recolher, às 8 horas da manhã, 3 da madrugada, aí no Brasil. O míssel atingiu o prédio do governo que pegou fogo e ainda há pessoas sob os escombros. Nesse momento, a cidade de Karkiv está cercada pelas tropas russas. O governo ucraniano fala que os russos já mataram mais de 370 civis ucranianos. Hoje, 70 militares morreram em um ataque a uma base do exército ucraniano, segundo o governo do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou hoje ao parlamento europeu e pediu novamente a inclusão imediata da Ucrânia na União Europeia. Ele foi ovacionado num discurso emocionado, ovacionado pelos líderes europeus. Volodymyr Zelensky pediu também que esses líderes devem provar que estão do lado da Ucrânia. Ele espera ainda mais ações da União Europeia em favor do país. Nesse momento, as tropas russas avançam em direção a Kiev, a capital ucraniana. Tanques e caminhões estão formando uma imensa fila a menos de 30 quilômetros da capital. Nesse momento, não há energia, não há comida, não há água e não há mais nenhum repórter brasileiro na capital ucraniana agora. A Rússia disse que a capital vai ser atacada em instantes. Isso tudo aconteceu porque ontem o presidente ucraniano assinou um documento, um pedido oficial, para incluir a Ucrânia na União Europeia. E esse documento foi endossado por outros oito países e membros do bloco. Isso irritou de alguma maneira o presidente Vladimir Putin, que voltou a atacar o país. A reunião que aconteceu ontem entre as delegações russa e ucraniana não chegou a lugar nenhum, eles não chegaram a um acordo. Essa reunião voltaria a acontecer hoje, mas foi adiada amanhã a pedido do governo ucraniano. Uma última informação, em Mariupol, cidade que fica na fronteira com Donetsk, em Dombas, foi a primeira cidade invadida pelas tropas russas, alguns dias atrás, há seis dias atrás, essa região hoje está completamente tomada, completamente controlada pelas tropas russas. Não há energia, não há como aquecer, não há aquecimento e não há informações. Os moradores estão lá sem nenhum tipo de informação. O primeiro-ministro aqui da Polônia, onde nós estamos, a gente está em Varsóvia, ele falou hoje, o primeiro-ministro disse que ele vai se reunir com representantes dos países vizinhos da Ucrânia para saber o que fazer com tantos refugiados. Só de ontem para hoje, mais de 100 mil pessoas atravessaram a fronteira da Ucrânia para a Polônia. Segundo a ONU, esse número, o número de refugiados no leste europeu já chega a 660 mil. E ele fez uma previsão, o primeiro-ministro aqui da Polônia, de que 7 milhões de pessoas, por conta dessa guerra, serão deslocadas, quer dizer, voltarão para os seus países de origem. 4 milhões de refugiados ucranianos vão ter que sair do país. E 18 milhões de civis são afetados, de alguma maneira, por conta da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Tiago. Leandro Stoliar está agora na Polônia. Eu queria saber do Leandro o seguinte, como é que está a condição dos refugiados aí? A Polônia é um dos países que está recebendo aí os refugiados da Ucrânia. E o Leandro Stoliar está exatamente nesse local, em Varsóvia, Polônia. E eu queria saber quais são as condições desses refugiados por aí. Como é que eles estão sendo obrigados? Como é que eles estão sendo alimentados? Afinal de contas, fica aquela dúvida. Quando essa guerra vai acabar? E quando acabar, esse pessoal vai voltar para a Ucrânia. Como é que eles estão sendo tratados aí na Polônia, Leandro? Então, Tiago, a Polônia é o país do leste europeu que mais recebe refugiados ucranianos, faz fronteira com a Ucrânia. Mas também esses refugiados procuram outros países, como Romênia, Hungria, Eslováquia e também a Moldávia. E aqui na Polônia, como eu falei de ontem para hoje, foram mais de 100 mil pessoas atravessando a fronteira em direção ao país. Quando eles chegam aqui, eles chegam ou a pé ou de trem, mas pouca gente tem dinheiro para comprar passagem de trem. Pouca gente consegue comprar a passagem de trem, porque é muita gente e não tem trem para todo mundo. Quem não tem carro com gasolina também não consegue vir de carro, porque não tem gasolina, não tem combustível para colocar no carro. Então, as pessoas acabam enfrentando uma peregrinação a pé mesmo para tentar chegar aqui na fronteira com a Polônia e atravessar para o país. Nesse momento, faz sensação de menos 3 graus aqui em Varsóvia e muita gente ainda aguarda autorização para entrar, para atravessar a fronteira para a Polônia. Milhares de pessoas na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia nesse momento enfrentando o frio. Quando os ucranianos refugiados chegam aqui em Varsóvia, eles são levados para esse prédio que está aqui atrás de mim, que é o prédio da ciência e cultura da cidade. Ali, a prefeitura de Varsóvia montou um centro de triagem. Essas pessoas chegam, são registradas, recebem alimento, água e ficam aguardando o momento em que a prefeitura vai conseguir um lugar para hospedar essas pessoas. Pode ser num hotel ou pode ser na casa de um voluntário. Tem uma lista de voluntários que a prefeitura de Varsóvia colocou à disposição dos moradores para que as pessoas possam se inscrever e se voluntariar a reservar um espaço ali dentro de casa para receber um refugiado ucraniano. Hoje, nós conversamos com um polonês que recebeu uma família de refugiados que veio da Ucrânia e essa família é uma família do Azerbaijão. Eles não são ucranianos, mas moravam na Ucrânia há 15 anos, vieram para cá e atravessaram a fronteira e conseguiram um espaço na casa desse polonês. Geralmente, esses refugiados ucranianos, eles ficam aqui no centro de triagem cerca de duas a três horas aguardando aí um lugar para morar. E, na maioria das vezes, esse lugar é a casa de um polonês. Os poloneses estão extremamente solidários com essa ação humanitária e recebendo cada vez mais refugiados ucranianos. Mas o primeiro-ministro polonês, o Morasiewicz, Morawieck, o nome dele, ele disse hoje aqui na Polônia, em Varsóvia, durante um pronunciamento, que ele vai se reunir com os representantes dos outros países para tentar resolver o que fazer com tantos refugiados, porque a quantidade de refugiados não para de crescer e não tem espaço para todo mundo. Ele já fala que essa é a maior crise de refugiados do século na Europa. Tiago. Tá certo, Leandro. Muito obrigado pelas informações. Leandro, que está em Varsóvia, Polônia, e trazendo as principais atualizações para a gente sobre os refugiados da Ucrânia. Leandro, muito obrigado. Uma boa tarde para você.